Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, olha onde eu estou Na ilha da coroa vermelha Maré está sequinha Os caiaques Tudo aí Vou estar tentando capturar uns peixinhos para vocês Na varinha, nessas pocinhas que fica Está vendo quanta pocinha fica Aí eu vou estar tentando capturar uns peixinhos Para mostrar para vocês Está eu, está Selmin, está Brás, está aí Então galera Vai acompanhando o vídeo, já deixa o seu like Já se inscreva aí, você que não é inscrito E bora lá, ver se a gente consegue capturar algum peixinho Acompanha o vídeo aí Aí pessoal, aqui A maré está vazando A maré está vazando Aí os peixinhos ficam aqui Quanto Quanto peixinho Tem muito pessoal, muito Só que vocês aqui são pequenininhos, mas tem que entrar mais um pouquinho Olha a cor dessa água Transparente Água transparente mesmo Olha Quanto peixinho que tem Aí É só achar um lugar mais Mais fundinho O que a gente acha é isso Olha ali Olha lá cada grandona Olha que monte Olha lá, já foi Aí Uh, perdi Perdi Pessoal, tem demais ali De barapedra Esse aqui só de barapedra ali Olha lá No visual, hein Olha lá Uh, perdi Galera, tem muito ali Tem que ser uma esquinha Bem menorzinha Vou botar só Só a carninha Só a carninha do camarão Nossa, tem demais É a vermelhinha Olha lá Nossa, que monte Tem muito pessoal Olha lá Tem uns peixinhos diferentes também Já caí Olha lá Acho que foi Olha lá Eita Aí pessoal Primeira Tá falando com vocês Aqui moço Ai, ai, ai Furei meu dedo Aí Vermelhinha Ó Ciobinha Uh, já foi Vou pegar aqui Vamos ver se nós pegamos Olha lá Que peixinho bonito Que tem ali Nossa, tem muito galera O negócio não dá pra vocês verem Olha lá Foi Perdi Tem que ser a esquinha menor Olha lá Olha lá Pegue Tá escapando Olha lá Que grandona Pega aquela grande Olha lá Já foi Já foi É Bagaceira Aí Mais outra Tem coisa melhor não Piscariazinha dessa Rapaz, tem umas bitela lá Pessoal tem que botar Aqui eu tô usando Só Só Filézinho do camarão Por quê? Vamos peixinho só um pequeno Se usar a casquinha Olha lá galera Que grande Nossa Mas tem milhões Tem umas bitela Olha lá Olha lá Olha lá Que grande Tem umas grandes Olha que grandona Essa aqui Que bitela Nossa vida Galera Galera Tem uma sepira Olha lá Perdi Olha ali Nossa senhora Vou pegar aquela grande Ali Rapaz, tem uma bitela Ali Tenta pegar Tem uma bitela Ali Olha aí pessoal Que grandona Ali Olha ali Pegar ela Ela corre A desgramada Porque ela é veaca Olha lá Olha lá Peguei A grandona No visual Olha Olha lá Bagaceira Entrou na pedra Solta Entrou pro barra pedra Ixi Vai estragar meu pesqueiro Eu tô de barra pedra Galera Vixe Soltou Uh caraca Galera Que cepa Olha lá Galera Foi Nossa Solta 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 Aí Moleque Olha que cepa Aí galera Isso aqui que eu falo Olha que bonita Olha isso Ciobazinha Galera Tem muita Muita mesmo E cada uma cepa Tem ali debaixo E olha a cor Dessa água Olha isso pessoal Olha a cor Dessa água Vamos lá De novo Tenta pegar Camarãozinho Aqui só Tem que ser Só o filézinho Pessoal Se botar Se botar é O camarão com casca Não pega não Eu tiro a casca Olha aí Rapaz Tem umas grandes ali Viu galera Tem umas bitela Mais grande Olha lá Já foi Já foi Mais outra Olha isso Tem umas bitela Eu queria pegar Eu queria pegar As grandonas Galera Tem umas bitela Que na moral Tem umas grandes Viu É no visual Tá Olha lá Pegou Pegou Aqui Sai 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 da pedra Aí É no visual Você joga ali Ali naquela pedra Ali Você já pega Olha aqui Que cepa Olha isso pessoal Aí Olha a cor da água Vamos lá De novo Não pode ser A isca Muito Muito grande Vou botar Essa isca Maior Para me pegar Uma maior Jogar um camarão Olha lá Olha lá Cada uma Cipa Lá Para baixo Você vem trazendo Anzol Olha Lá De lá Que tem umas bonitas Pessoal Olha Olha lá Olha lá Já foi Já foi O pescaria gostosa Gente Você vê os peixes pegando Aí Mais outra Você já viu a pescaria no visual Você vê os peixes pegando É a melhor coisa que tem Aqui tem demais Aqui tem demais Aqui vai dar bom Olha Aqui vai dar bom Olha lá Olha lá Que bitela Nossa senhora Pegou 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 Menino Olha aqui Olha o tamanho Falei com vocês Aí Foi embora Bagacira Aqui tem umas bitela Ali Que monte Tem demais O camarão até caiu Olha Olha cada um Olha lá Só bitela Só bitela Aqui Só bitela Só bitela Só bitelona Aí Olha isso galera Olha isso Tomara que elas não vão embora Só tem bitela Aqui Olha aí Só tem bitela Rapaz Achei o lugar Galera Achei o lugar Olha ali Cada um A cipa Olha lá Já foi Nossa vida Bagaceira Aí Pescaria Bagaceira É bitela de boa O que Cada uma Vai pra lá não Falar pra seus parentes Que tem Que eu tô pegando vocês Hein Galera que tem demais Olha cada uma Só tem bitela Aqui Olha lá Foi Outra bitela Caraca Caraca Galera Essa era bitela Você tá doido Pessoal Que pescaria Mais gostosa É essa Esse lugar Aqui pessoal É abençoado Acho que já pegou Parece que era pequena Olha ali na frente Que um monte de peixinho Diferente Vou acabar de pescar Aqui Vou jogar Oh meu Deus Tem que botar Pessoal Só a carninha Nossa senhora Tem umas grandes Aqui moço Olha lá Já foi Sobe bitela Aqui Aqui só tem bitela Agarrou Soltou Aí Olha lá Que peixinho bonito Olha isso pessoal Olha aqui Que bitela Passando a minha beira Vocês estão vendo Os peixes galera Hum Ó Vocês estão vendo aí Peixinho puro Tem um riscadinho Dei Sargento Sargento O que é sargento Tenta pescar Ele agora Aquele riscadinho ali Será que ele pega Não usou Não sei se ele pega Rapaz Quanta cioba Já foi Já foi Já foi Aqui no visual Pegando visual Galera Mais embaixo ali Tem outro poço Olha lá Que que é peixe Vou tentar pegar Esse pequenininho Que você pega Não usou Olha aí pessoal Acho que ele não Pega não Olha lá Pegando Veliscando Perdi Pequenininha Pessoal Vou descendo Ali tem Ali é o lugar Tô vendo aqui Ali é o lugar Vamos ver Ali ó Olha que monte de peixe Que eu tô vendo Lá já Aqui ó Já é fundo também Aqui Vamos ver Ou eu vou me enganar Eu acho que eu vou me enganar Eu acho que eu me enganei Eu acho que não Tenho certeza Pra mim aqui Eu acho que ia pegar Os riscadinhos Estão vendo pessoal É assim Você acha um lugar Que estão Aí ali você pesca É som Olha pessoal A água é tão limpa A água é tão limpa aqui Que você fica até meio tonto Estão vendo Aqui ó O riscadinho aqui Só que ele pega esse bonitinho Só que esse bonitinho aqui Ele pega o nozão Não Vamos ver Ele não pega não Olha Cada bitela passando ali Ó aqui Ó aqui Pescadinho Esse oco aqui Nossa senhora O tamanho daqui O que é que é esse peixe Aqui é esse peixe ali dentro desse oco Olha lá Olha lá Já foi Peguei 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 Dentro do oco Dentro do oco de pedra Ali dentro daquele oquinho ali Olha o tamanho Olha que isso Olha isso Ah galera Eu fico doido Com a coisa dessa Olha lá Quanto peixe Nossa senhora Olha o tamanho Tenta sair fora Nessa pedra de cá Pra ver Vocês vão do lado de lá Pegar Do lado de lá Fica mais fácil Galera Tudo aqui dentro desse oco Aqui ó Quer ver? Presta atenção Presta atenção Olha lá Passando lá Olha lá Presta atenção Olha só Olha só Nossa senhora Essa é a bitela Olha isso Escapou Escapou galera Aí estraga o pesqueiro Escapou não Escapou não Aí Escapou não Aqui Pela barriga Peguei pela barriga Ah não Pela boca Olha o tamanho Olha isso pessoal Olha isso As bagaças O lugar de pescar lá Isso aqui Começou a engolir Não trouxe o alicate Pra mim Eu não ia pegar peixe Grande não Aqui Olha o tamanho Da cioba Galerinha É isso aí Chegando mais o final do vídeo Vocês viram aí pessoal O que que é peixinho Que pega aí Ó É rapidinho aí Você faz a bagaceira Pessoal Pega muito peixe mesmo Mas vai acompanhando Os próximos vídeos Que a gente vai tentar fazer Mais umas aventuras top Aqui nesse lugar Pra vocês Na ilha da coroa vermelha Beleza Então é isso aí Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau